Em 12 Página Tocaia Jamanismo Kavaiva Jamanismo Kavaiva Levantam-se os chamans das sombras para a transcendência espiritual Levantam-se os chamans das sombras para a transcendência espiritual Viajam aos esconderijos do além Das mafondezas subterrâneas Moam as dimensões do Cosmos Em busca dos segredos da cura Camuflados em suas moradas Colossos de pedra, bichos da terra Entes do fundo das águas, seres de luz Alvores, valantes, trovos flamejantes Viva Ganga, mundos fantasmagóricos Maracais Vibram No sopro dos espíritos No sopro dos espíritos No sopro dos espíritos Poderoso chamã, pindor, vomiga Revelai os ensinamentos dos antepassados E transmita teus conhecimentos aos novos e padir do povo paradidim Dança que a barriba em corporação Nação Tupi-Guarani Nação Tupi-Guarani Pajé, venera teus ancestrais Dança que a barriba em corporação Nação Tupi-Guarani Nação Tupi-Guarani Pajé, venera teus ancestrais Viajam aos esconderijos do além Dessas profondezas subterrâneas Voam As dimensões do Cosmos Em busca dos segredos da cura Dos segredos da cura Dos segredos da cura Camuflados em suas moradas Colosso de pedra Bichos da terra Entes do fundo das águas Seres de luz Seres de luz Ávores, valantes, trovos flamejantes Viva Ganga Mundos fantasmagóricos Maracais Vibram No sopro dos espíritos No sopro dos espíritos No sopro dos espíritos Poderoso xamã Pindó vomiga Revelai os ensinamentos dos antepassados E transmita teus conhecimentos Aos novos e pati Do povo Parindidim Dança cabarriba em corporação Nação Tupi-Guarani Nação Tupi-Guarani Pagé Venera teus ancestrais Dança cabarriba em europa Dança cabarriba em corporação Nação Tupi-Guarani Nação Tupi-Guarani Nação Tupi-Guarani Pagé Menera teus ancestrais Música